É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha de ordenamento. Num clima de grande unidade, a diretoria do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, eleita em dezembro do ano passado, tomou posse no último dia 27 de fevereiro, numa cerimônia que reuniu trabalhadores da categoria, lideranças sindicais e personalidades políticas. O presidente reeleito, Francisco Calazans, destacou a responsabilidade da nova diretoria no avanço das conquistas trabalhistas. Somos vitoriosos, orgulhosos, mas sem vaidade. Vamos procurar corresponder ao que a categoria depositou em nosso favor, um sufrágio significativo, que aumenta sim a responsabilidade. As lideranças destacaram o papel do Sintoresp para o fortalecimento do movimento sindical. O Sintoresp, quando se diz que é a trincheira e a casa do trabalhador, eu acho que com essas duas palavras, eu acho que resume o sentido Sintoresp. Vocês são o espelho para o resto do Brasil. O ser importante de ser o grande, o ser importante de ser o maior, traz sobre as nossas costas a responsabilidade de dar bons exemplos, a responsabilidade de boas conquistas. A continuação de um mandato no qual você possa atingir aqueles objetivos que não foram possíveis atingir neste mandato. Nós não temos nenhuma dúvida de que a escolha dos seus pares vai, na verdade, mostrar que o sindicato é mais forte do que muitos pensam. Então, o Sintoresp, o companheiro Calazan, junto com sua diretoria, sempre foram um exemplo, no Estado de São Paulo e no Brasil, de democracia, de honestidade, de luta, de companheirismo, em defesa da classe trabalhadora em hotéis, restaurantes e bares, não só no Estado de São Paulo, mas como em todo o Brasil. Eu não tenho dúvida, meus amigos e minhas amigas, que essa grande liderança, que é um exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido por todos nós, continuará com toda a sua equipe, com essa equipe que ele montou, com essa equipe que ele vem liderando, na frente desse grande sindicato, que é o Sintoresp, trabalhando, como sempre, na defesa dos trabalhadores, das pessoas mais simples. E essa saúde de manifestação, com a vida do ordenamento.